Outra coisa que o mapa dos acordes pode fazer para você é isso aqui. A gente pegar um songbook velho como o meu aqui, que isso aqui é dos realbooks originais, abrir qualquer página, assim, deixa eu ver que música nós temos aqui, uma música do Gersh, legal, eu quero conhecer essa música. Então nós rapidamente podemos chegar a chord melody, quer dizer, lermos a melodia da música, porque nós sabemos onde moram as formas com quinta na ponta, com sétima na ponta, com tônica na ponta, com terça na ponta, para quando formos ver a melodia escrita, se, por exemplo, nesse primeiro exemplo dessa bela composição do Gersh, ele está com a quinta na ponta, então nós já saberíamos onde está a melodia, colocaríamos aqui, essa é a forma com quinta na ponta. Já veio lá meio diminuto, com quinta na ponta. A mesma coisa manteve, o Sol menor com quinta na ponta. Isso nós temos as formas para fazermos algo assim nessa leitura. O Lá na ponta do C7 aqui, então nós iríamos para a nossa forma com quinta na ponta, porque é na voz da quinta que nós temos a décima terceira. Ah, então já ficaremos assim. Começamos a entender a composição através do solo de acorde. Então isso vai virar uma rotina. É dado a você a nota da melodia e você imediatamente vai ter o acorde colado nela para você ler qualquer música. Essa é uma das ideias básicas. Agora, nosso instrumento harmônico, ele funciona como chord melody, como essa coisa da melodia dos acordes, eu querer dizer onde está a melodia em cima da minha textura harmônica, como eu posso usar o instrumento para o comping, para fazer o acompanhamento. Então significa isso que alguém vai fazer a melodia, pode ser eu na voz, pode ser fulano, eu na voz vai ser uma maldade com vocês, mas é o que podemos fazer agora. Mas assim, há algum instrumento tocando a melodia. Então qual o seu papel no instrumento harmônico agora? É retirar essas pontas, fazer as pontas serem super mais discretas. Então se eu sair de um Fá aqui, com essa ponta, eu posso ser um Lá meio de minuto com essa ponta. Opa! Foi um Sol com essa, foi um Dó com essa. Então agora o cantor... Ele tem espaço. Imagina se eu usasse o chord melody enquanto ele está cantando. Então, ou o cara... Esteve tudo certo, mas pareciam duas coisas diferentes. A atividade do violão roubou toda a energia da voz. Então quando você vai trabalhar com alguém fazendo a melodia, você quer as pontas discretas, as pontas lineares, para você ter espaço para que a melodia apareça majestosa, inteira, no ouvido dos ouvintes. Certo? O mapa te leva rapidamente a isso. Vai lá!